Nossa equipe está, né, neste momento aqui registrando a chegada do corpo de bombeiros no local do acidente, lá aqui na esquina das ruas Guarani com a Oswaldo Aranha, no centro de Pato Branco, onde houve esta colisão envolvendo aí o veículo táxi, né, da conhecida Maria, Maria Talimas, está tudo bem, graças a Deus. O Antônio também é um casal muito querido aqui de Pato Branco, né, está lá dentro, por segurança, o Antônio está bem, em tese, né, não houve ferimentos, nosso amigo aqui também de Curitiba, visitando Pato Branco, né, e no veículo fez-se Space Fox, né, como é que é o seu nome? Isair. Seu Isair, Isair, estava indo, descendo a Oswaldo Aranha quando houve a colisão aqui. É, quando houve a colisão, daí ela, o táxi, a Maria acabou furando o sinal, disse que foi distraída no momento. E acabou ocorrendo a colisão. Bateu no meu carro e o meu carro rodopiou. Ele bateu na porta, lá, a gente vai ver a dinâmica, e aí ele rodopiou, né? Rodopiou, rodopiou e parou virado pra cá. O senhor não se machucou, tá tudo bem? Mas graças a Deus ninguém se machucou, não teve vítima. Estava voltando pra Curitiba? É, vou voltar agora no domingo, a intenção. A intenção, né, mas vai dar certo, vai ter que arrumar o carro, né? Aí o veículo Space Fox, no lado esquerdo, houve a colisão e ele acabou sendo rodopiando aí, né, num giro de 180 graus aí sobre o seu próprio eixo e acabou batendo das motos aqui, ó. Do pessoal aqui da construção civil, né, que deixou as motos estacionadas aqui. As duas motos aí, né, foram abalroadas aí, né, com danos materiais aí também de pequena monta nas motos, foram prensadas contra o poste, né? Os bombeiros estão fazendo aqui o procedimento de praxa, a gente não vai atrapalhar, tá aqui dando os materiais, né, de grande monta aí nesse veículo Spin Taxi, que era conduzido pela nossa querida amiga Maria, né, e o Antônio tá ali dentro também, está sendo atendido aí, né, pelos socorristas aqui do corpo de bombeiros. Ele está bem, vai ser avaliado e vai ser removido para o hospital aqui em Pato Branco. Portanto, registrando em cima do lance esta colisão, lamentavelmente, né, aqui no Anel Central de Pato Branco, esquina da rua Oswaldo Aranha, com a Guarani, um entroncamento bastante movimentado aqui na cidade de Pato Branco.